que vacilo, hein? que vacilo e sacanagem não, ele empolgou com açaí não é esse o primeiro festival desde o novo Matriarch? e sem empolgão, bebê o festival vai estar bem? é a metade junto? que amor? eu não gosto desse Matriarch tem o microfone da embaixo eu não estou escutando também foi mal agora dá para escutar falei que nós estamos juntos já stop, right there I am Punica's militia leader Liru Punica atrás, tá? Punica, Punica Punica se você quiser mudar suas montarias até o skate você deixou ali você tem um monte de montaria tem montaria que você nem usa como é que é o botão de montaria? é o iiii peraí alt e c olha aqui Alte V olha o TV olha o TV não é alt e pena, não? isso aqui é negócio esse é apertar ao TV o meu não está abrindo olha lá esse é tudo montaria o cavalo branco nessa e vou pôr esse que eu nunca usei o nome bom mudei eu vou andar com esse trem mas vem o dele que é o que que anda rápido tá você tem que segurar o que você acostuma com o tempo peguei depois aqui eu vou cortar ali o chivano chivano que é oi very kind of you o amável e agora e agora eu tenho que entrar aqui e eu sei lá que que é isso aqui amor mas eu sei eu vou para cá para mim poder para cá entendeu tá com o período de andar mais ou menos isso é porque vai longe o pessoal aqui é tudo mais forte falta uma pessoa aí eu volto a entrar não está junto já tem hora que esperar lá lá aí o que é que é uma melodia de coração as amarelo aqui, espera aí ai 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 2 minutos já saíam né? 2 minutos Mas acabou com 2 minutos já saíam Mas ele é mesmo? Quando o matriário faz seu trabalho Foi stunado Também Boa saíam Deitar? Hummm Olha só na build certa de suporte Meu tá Seu tá Seu tá Acho que você olha no skill não precisa de apertar K Hummm Oi Ih tem tem suporte aqui Que eu já cheguei coisado Tem outra pala É que eu já cheguei de tornado Ah vai faltar dano igual da última vez Vai Ah não Só se os cara for forte né É um dead blade e eu Dead blade tem que dar um daninho bom Ih um cara travou lá atrás O meu dois travou Tá paradão Ai voltou Deixa eu ver o level deles 1.404 1.404 1.404 ela Ai né É um cara Ai né Que legal Ele Que legal Ele Que legal Ai deixa eu sair com sua bola vermelha Ai deixa eu sair com sua bola vermelha E aí o dragão do teu é a vida da gata a mulher tava com um negócio nem tá porrido vagabunda nossa E aí E aí E aí E aí oi mano você que não tava tá aqui por tanto não Oi você não tava com tava não tá morrendo você vai como nem vi velho aí daí aí é isso que eu vou relaxa ai não me deu errado e ela morreu E aí 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 ó tem as novas aqui que não foi de oito pessoas tem eu tô vacilando perdoe o ruim mas tá bom nossa ninguém é oi essa área que dá para pegar vem cá vamos pegar ela Pode ser assim, né? Madeira Falei Falei Os outros não sejam assim, né? Falei 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 É Falei Eu acho! Muito obrigado Com aceito Aprende a apertar enter em vez de clicar ali Não Não, é até onde fiz isso ai Vem cá se aperta enter Já ativa e enter e fecha E agora não deu não Deu, ficou o pontinho Quando deu o pontinho que dá Não, você apagou a mensagem Não tá enviado Mas eu já fiz a missão Já não Não, vai ter que digitar Porque tá errado Nessa palavra não Tem que digitar Aí ó, agora deu Só que você não tá na área Por isso que não deu Mas olha aqui, eu não tô na área não Nossa, amor do céu O seu nível de percepção De enxergar Por isso que eu ganhei você Ai, como eu lembro Nossa, Deus Não tá vindo ninguém nessa aqui Nossa, dois pessoas Eu e você Vamos tentar aquela mesmo Tá um monte de trem Essa aqui vai resetar Vai lá Essa aqui é de quatro só, né? De oito não Nossa, eu e de tato Vou matar, irmão Tem muito? Não, pega mais um pouquinho aqui ó Pega a metade Vou ficar Vou começar agora Ó, tem dois classes igual Tem dois strikers Mas tá bom Só o seu de suporte agora Agora vai dar Esse aqui é muito bom Eu dou Eu vou ver o level deles Olha o dela aí Olha o dele 1460, mais forte Ai, peraí Esse eu já vi 1460 1404 1404 Não, não Mais ou menos, né? É, tá mais forte que os outros É, aqui nós Essa aqui se eu não me engano Não sei se iguala os itens Ai, deixa eu vazar Vazar Nem começou Ó o chão Tá, ó Tá, ó Eu não sei É tudo de De coisa Vaz, hein Quem for É, não fez o nosso Nossa Deus A bola caiu em mim Peraí Que eu esquinei aqui Tá quase Aham Não, não peguei ninguém Não, não peguei ninguém Nossa, o cara pegou em mim Fiz a poção Eu não tô com um negócio pra dar vida, viu? Tá tudo carregando Vou usar Agora vai dar Agora vai dar Mulher batendo Qual é que ela Ah, pegou em mim Queimando Tá me queimando, velho Tá me queimando Tá me queimando A briga mais Cara que é mil e tanto Caiu Já o x Tá doido Todo mundo morrendo Morre, satanás Quem queimando Quem que é eu Todo mundo Já pode voltar Ai, fica perto de você Não era pra ter pegado Que brincadeira Eu larguei, ó Se largue na pessoa Que botou o seu pau Só mais um pouquinho, galera Eu acho Ai, amor Sai, amor Ah, não, velho Ai, eu sempre venho pra esse canto Todo mundo chegou bem Meu Deus, cara Ai, amor Todo canto Vai Toda vez Você tem que ir pra onde? Que eu perto Eu já tô lá em cima Você tem que sair de perto de mim Não, eu não tava do lado Ou o outro Eu sei do lado do outro Você quer ver a gravação? Tá, vou parar aqui pra você ver Quando acabar Eu vou pra você ver Eu já não tava em cima Olha lá Vai matar o cara Agora 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 Porque eu nem to presta atenção Quando eu jogo Não presta atenção É desse jeito Eu tava aqui Você tava aqui Agora Olha aqui Onde é que eu tava Eu tava aqui, ó Você tava aqui Aí você correu pra cá E subiu aqui É porque eu sempre fico nesse cantinho Não importa Se você tá aqui, ó Vamos pô Você tá aí Aí você afasta Eu usei isso aqui ainda Pra ver se dava tempo Não deu tempo De correr De vazar, não Foi rápido Não deu tempo Você falou Sai daí Eu saí Mas não deu Então você vem junto comigo Não, mas aí quando eu apertei Isso aqui não deu Então você tem querer o que, gente? Não apertei sem querer não Eu tenho... Sai daí Vai me matar Eu apertei isso aqui, ó Pra poder vazar Mas não deu O negócio não funcionou Eu tava Skidalk Aqui, ó Então, mas não vem junto comigo, não Porque lá você tem que sair dos outros, né? Juntar, não Deu que lá você corre Você viu como é isso? Eu não entendi Você não espera falar Eu não entendi Você não vai falar de novo Vai falar a mesma coisa Eu não vou falar não Não, eu vou falar outra coisa Ignorante Então, eu não falo É foda, velho Foda mesmo, é Tô da hora Ué, você tá temando que tava lá Eu falei que não tava Nem falei mais disso, velho Nem tô temando mais disso Eu nem ia falar disso Você que tá falando Nem tô falando disso mais, não? Ué, eu fui falar outra coisa Você não deixou? Hora nenhuma Tô falando disso Você que tá falando nem agora O que é isso? Meu temando Não tô nem falando disso Tô calada disso Ah, é claro Eu fui falar Você não falar disso Eu não fui falar disso Hora nenhuma Falei de temar Isso, não Você que tá falando Que eu tô temando Então tá Calada disso já Há muito tempo Ai, ai Tinha falar com o cara Mil e tanto morreu E nós não Morreu por meio que a gente Mas já vem Mas já vem Ai, ai Não tá Lá Dê Eu vou Lá 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 fiz tudo certo isso e só uma vez você lembra lembra não tá aí bate sem querer tá vendo bate sem querer acabei de falar vai morrer a única a única a não é que eu falei está falando que sabe então você fala que não sabe ai e a nossa que tem o seu vídeo com a dela tem que acertar o poder cair e aí o cara morreu velho e aí cai lá eu sei o meu cara morreu eu 300 só se viu Ah, o cara morreu até que tá agora, tá bom hein? Não vai dar não, tá pra passar assim agora Já aceitei É, senão ele não tá passando Por que que falou lá o fluente? Niche Você é o único que joga Só ele que tá jogando Só ele que tá jogando Só ele que tá jogando O cara morreu muito rápido Não, não Ah, velho Vamos lá, banho Eu já tinha apertado ele Apertou o negócio, né? Ah, não Cadê esse trem aí, ó? Nem aqui, viu? Ah, velho Eu me ferrei Nossa, vai estourar Vai estourar Vai estourar de novo Estourar de novo Calma Os outros vai ser muito rápido Eu vou te mostrar o outro depois Não, eu já não vou conseguir jogar o outro não O outro? É muito rápido E você sabe o que você tem que fazer? Decorar sequência Não, eu te oro Eu vou te mostrar o outro jogo É isso, até que minha vida tá durando Tô desviando de tudo Ah, é só falar, velho Ah Tô o céu Tô o céu Ai, daí Sai, 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 sai De novo, vai Quase que eu dei nele Quando eu fui dar o... Tremelo não deu isso Tem vergonha Ah, não Ih, caiu, caiu Vou usar meu bem Também, boa Nossa Nossa 500 mil É, foi por 7 já Ó Tá acabando O que é isso? Um anjo Branco Ah, é, cuidado Branco Ah, não tô conseguindo bater Não errei Não, peguei ele Peguei ele Entendeu? Pô Nossa Mora De devolver Mai matau Ai que ela O que isso que me deu Na hora nem tô me dando para forma esse aqui ai sai por que vocês apostam afinal não tiver dois aqui eu sei que é massa pegar negócio ganhamos um livro aí ó é santi que a chama ganhamos um cristal ele falou que tava jogando sozinho sou o único que joga sozinho meu deus do céu vou comprar esse aqui não esse livro confirmar tem que pegar alguma coisa aqui eu já ganho não você pode tirar ou comprar mas pode fechar isso aí agora é só apertar o 6 o negócio da carta seu sumiu e aí esses itens serve para material também mas ganha essas caixas e peças do junho aqui é o que não quer dizer por semana só essa essa é essa aqui pra gente fazer só que ela nunca tem gente essa aqui já cedeu tem que ser só essa que vai fazer não é qualquer um dos três não é que você quer é um seguida não é bem ela vai fazer essa aula com esse pouco dessa não é essa dançando uma bíblia olha aí a gente tá gravando vem cá vamos pegar essa área de perto tá pegando não tô vendo tá cego aí você tá cego na linha termôs com todos e termôs que eu peguei também uma e aí olha over 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 here só que nem não consegue não nossa essa que não Dá né não tem leva não né Nu Maia aqui é top ó dia ninguém quer saber dela a gente fez aula de boa tava achando de madrugada ainda foi mesmo vem aqui ó pega esse ouro aqui não foi de madrugada demorou um chiquinho mas eu vou fazer de madrugada tem que fazer essa quest aqui ó deixa eu ver se mais tem abissão raid aqui ó tem uma quest para fazer tá vendo ó para liberar e aí é é uma parte roxa parece dar e vai que chama e de notícia abissão raio notícia notícia e não tem a gente tem a coisa aqui de abrir o outro ver e aquela demora e é onde vai ter que entrar naquele negócio ali sozinho amarelo né muda pode ir pvp pvp não de dano aperta p antes muda aqui ó para o 2 e aí tá bom bom e não vai acertar com nível 2 de no to fordão né que negócio imagina nível 3 só 160 por cento de dano mais o lugar vem do mapa não o outro que é rápido fica mostrando um chão piscando ó vai piscando aí você tem que ir para as coisas que vai piscar tipo a pizza ela é piscando mas tem que dar nosso lugar certo se você errar um lugar você já morre e é rápido eu quero ver como é que você vai fazer que aquilo do hoje você já tava demorando não tchau não sei nem sei ver se nem me colocar com isso não vou me estressar mas tá na hora a hora e aí oi 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 E quem vai me fazer? Morreu. Já era. Tem tatuagem na coxa, velho. E no braço. E ela puxou por você, velho. Eu quando me puxamei por você. É o dia que eu me apaixonei. 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 Ó, do evento. Você e Carmine fizeram isso para mim. Ringar uma bela? É, é tudo que eu me apaixonei. É o palhaço que tem o evento lá, né? Talvez um batalhado vai jogar sua memória. Bora. Bora. Eu tô com um build de... Não deve matar bons. Eu não sabia que ia ser bota. Nossa, ele dá um efeito aqui, ó. Tirou um pouco. Tirou pouco. Ah, não. Por que que ele tá assim? Aí não dá pra aceitar ele? Me batendo esse doido lá, ó. Eu vou pensar também. Eu nem vi. Que disser que bate nisso? Ah, de novo, velho. Isso. Ah... Venha, oxi. Ah não, é, ele toda hora, palhaço chato. Que coisa é meu benigno, né? O que é que eu quero fazer, meu Deus? Eu tenho que acabar com o motivo, eu não entendo. Eu já sei o que isso é um dos mecanos, mas eu já estou com certeza. Mata-se, não sei se tem problema, né? O Zé tá pronto. Cadê ele? Sai, 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 sai. O Jamel Zé. Pra usar essas esquilas. Caraca, me deixou acostumado. De medo, sei lá. É firme. Às vezes que o Azul... Ah, morreu. É o IOS. Que pega aquele Zé. Essa build aí é pra bater em área. É, né? Eu te disse, o Neo vai cuidar dela. É boa. Mas deu pra passar o boss com ela, né? Mesmo colocando, focando em área. Não pediu muita vida, eu acho. Ah. Ele não tirou não, a minha. Nossa, deu. Essa ficou melhor ainda. Ele não tirou muito mesmo, não. Não sei porquê, né? Era pra ficar mais difícil. Tem que ligar, mano. Oi? Ah, essa planta aqui dá pra pegar. Ó, essa aí eu nunca vi, não. Vem cá pra pegar ela. Pegar a árvore aqui. Criar. Esperar. Tô chegando. Vou pegar a planta aí. Vem aqui. Não, tô triste. Não tá achando, velho. Não. Deixa eu achar, né? Tá cegando. Tem mais planta aqui. Tem, mas já. Vamos teleportar? Vamos, pra onde? Vamos, sim. Sabe, você vai ver a missão. Ah, tá. Verdade que é. Eu te disse, eu vou cuidar de mim mesmo. Oh, você... Você encontrou algo? Alvama não creia. O que a milícia disse? O bichinho do braço dela. É. Ah, bonitinho. É só você apertar Enter e subir, vai. Mas qual palavra era? Não, você tem que entrar na bola, a gente falei. Não, não. Eu não pensei que você ia responder tão rápido. É, Enter. Isso, ponto. Agora deu certo. Bye. É sério? Fluente, amor. Fluente? Boa noite. Vou te zoar, eu tava a vida estreita doente. Você é uma piada. Eu vou começar a fazer aula de espanhol de verdade. Eu vou ficar fluente nesse espanhol. Vem cá, vamos coletar aqui, ó. Pega aí. Meu filho, eu ia ser aeromoça. Eu ia ser aeromoça. Pera aí, chega aqui. Tinha que saber inglês ou espanhol. Vamos ver, tem três. Entrou um cara. Mecânica. Mecânica. Ele falou que a última desse aqui é cheia de mecânica. A última o quê? A última desse... Não, tem aquele negócio da água lá. Nosso deus. Aquele já tava com mecânica, aquele como o ícone. Chega de bicho aqui. Você acha que há uma possibilidade que eles não eram demônios? Talvez eles eram alguns monstros estranhos do mar. Olha ali. Ó, quatro já, hein. Vem cá, planta. Planta, 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 planta. Deixa a planta faltar. Tem um trem aqui mesmo. Não, bicho não morre, não. Pega árvore aqui, vem. Ixi, o escapeão pensa que ia vir. Não, mano. Deixa, deixa. Não, bicho não morre aqui. Pronto. Pega aqui. Tá aqui, enfim, aí tá coletando material, né? Que nós passamos o jogo inteiro sem coletar. É, aí agora tá retando. É que a água precisa ir também. Bom, nós temos que ir lá pro negócio, amor. A água precisa ir também. Aí, fica um cavalo só esses bichos aí. A mataria está ainda ativa. Nós temos que ir. Você perdeu o terremoto. Perdi aqui? É. Perdi não. Perdi. Mas fez ele comigo? Ah, fez? Fez, velho. Fiz o outro canal. Essa tableta de pedaço é um recorde dos primeiros matriarches que derrotaram os demônios durante a guerra da Chain. Eu tenho bastante papel. Eu acho que é muito bom por ter tirado isso em uma velocidade. Eu realmente preciso correr por você todo o tempo? Eu não consigo de noite. Você está dando os itens para nós upar tier 3. Só que a gente não vai poder fazer tier 3 agora. Tem que fazer esse punico aqui. Olha, 5 pessoas. Vamos lá para Stronghold? Vai lá para Stronghold então. Rápido. Rápido. Rápido, 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 rápido. A canção deu fogo roga, sei lá. Rápido. E você lembra como é que faz aqui? Hum... Vou ver agora. Deixa eu lembrar ou não. E para coletar... você tá aí eu vou coletar aqui você pode ir check them in the office você pegou o que que tá completo qual que você vai fazer aí você dispensando né sei lá pode ser esse aqui ó é doce e aí você acha que é papo mais um cara no barco eu acho que é e pegou do barco que tava completa peguei aí vai para o outro e um dia o que é isso que de um dia também o olho é que agora não vai morrer você compensa o que que tem aqui embaixo para fazer eu apertei aqui para fazer aí que não tem o suficiente é barco de exceção não pode ter porque não tem suficiente durabilidade ficou certo lá tem que apertar o barco ai gasta material ainda bem que não pegou o material que gasta é então esse aqui não dá tem que reparar o barco mas é que deve reparar aqui tá a ferramenta piscando brilhando no meia ano e consertar e aí e aí e depois de um dia de 12 pode um dia e 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 a e e a é e e eu eu não eu agora que eu não tenho saída para ele né mas eu não e saiu aí eu achei a nossa souber se eu souber eu estava com uma coisa é de seguir a não ainda tá assim que já apertei o f mesmo é amor pega o coelho ali ó só vem lá na frente aperta be bela joga o que nele até com ele não tá parecido com ele não é uma coisa que eu também já consegui usar para deixar aqui ó tem que estar com negócio vermelho na cabeça para mim não tem nada vermelho da semana e tem que levar um portal aqui ó aqui viu você viu eu te ajuda a limpar aí e aí a gente tá E aí o bicho filho é a curta E aí deu vem cá o que vai passar o que a gente consegue fazer tem que aproveitar vamos e não tá não pegar é para os índios tava tá aí essa carta aqui que nós pegou ó eu tenho que guardar umas coisas no baú aqui ó essas pedras aqui já para guardar lá no outro baú E aí e agora eu sei queileu e esse aqui isso aqui e esse aqui é cedo novo tia essa carta que você pode usar a quebrar tá essa fileira inteira aqui ó a nossa deixa para vender quebra não e esses fragmentados ali não passa e vai ter que usar é isso aqui é que essas bolsas pode guardar por enquanto quando for para você pega e os botões bolsas aqui ó e até deixar aqui nesse baú lá um oi e oi 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 E essas pedras aqui depois você pode vender Ah, Lio, acho que dá pra vender Vem cá Vou mostrar Aqui, ó Olha isso, tá Você usou a carta? Ah, não, tá aqui Vem cá pra você vender aqui, ó Aqui, ó, vender Vende Vendeu o que? Essa daqui? Isso, isso Isso Vai Essa é a do 37 E essas duas primeiras Não, não, não 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 Não, é 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 Tá bom É É É É É É É É É Agora você vem cá Sabe essas pedras aqui Gente, não, será? É É Ah Aí, ó Essa pedra ruim aqui Vou vender por 10 pratas Ah, até que enfim Pronto Aí, amor Esse aqui, tá vendo, ó É Essas pedras que nós usava Tier 2 Hum É Tier 2 Que eu já tá no último agora Todas as que você pode guardar aqui no baú Essa aqui eu posso, essa aqui não, tá vendo? Essa aqui nós pode usar no outro personagem Aí você vai pegar e vai, pô Guarda lá Ai, tem que ajudar Essa aqui é só uma das duas que vai, tem que olhar qual que é Aí, pronto Aí, pronto A outra então não vai poder Aham Aham Ó, tá azul Você não pode não É Não, isso aí é do Tier 2 Isso aí, você nem mexe Agora você vai lá e vai vender essas pedras aí Vai lá Não, ah, vender É Vou ocupar espaço aí pra você Boa, amor Aí, essas duas aqui você pode vender, ó A do Tier 2, tá? O seu, 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 seu chama Classe Objeto 2 Vai, velho Classe Objeto 2 Esse aqui é a classe Objeto 3, tá vendo? É o último Ah, tá Então, pode vender Isso, pronto Fechou Meu, ocupou muitos carros Vem cá, morro Tem que ir lá, pequeno Tem muito material nesse mapa, velho Tem, né? No Odds Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos ver quantas pessoas tem Quatro, cinco Véio que tem de tempo Mas vamos, né? Vamos, né? Deu Bora Você vai usar o skill que dá muito dano, amor A primeira, pra usar o combate com esse primitivo skill O hit que dá muito dano Pode ir no direto Ó, corre Você falou que punica é rapidinho Não demora, punica Punica, punica É Não, ela já tá Mas perde muito já O combate tá acabando Aí amanhã a reseta A gente consegue pegar armadura tier 3 Aí a gente já consegue fazer os outros conteúdos Não Olha esse resort Aí, ó Você jogando isso aqui Você já descobriu Essa classe Antes você pegou assassino Aí você viu que assassino você não gosta Por ser papel Esse aqui vem Porque na época era fácil Ainda que Morre muito mais fácil A Dead Blade Mas você gostou de um tiquinho É um DPS Que morre rápido Que você gostou de um tiquinho Mas você gosta de tanque e suporte É o cara que demora a morrer E o suporte é o cara que dá Aí tem jogo que o tanque e suporte é muito separado Tipo assim O cara tanca E o outro suporte dá suporte mesmo Tem suporte mágico que fica só curando E tem um tanque lá Que ele dá um do suporte E fica só na frente No boss Tancando o boss Pros outros bater Aí provoca o boss Fala essas coisas Entendeu? O que é isso, hein? Ah, falta três pessoas, bebê Aí, meu Ah, chegamos na cidade Chega Aqui, a gente Esse trem toda hora me lembra Sabe o que? Um Tacto de beijo Brilhante Por cima, amor Deu um Tacto de beijo Vai trocar armadura, hein, amor Que cor será, hein? Vermelho Que eu quero Vermelho e preto Vermelho e preto Ai, não Try the bookstore Hmm She always reads songbooks there Whenever she has time é só de viagem liberar lá em barco agora libera depois que se perde agora e libera tem cristal ali quer tentar a sorte que está vermelho não vai não 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 os azul esses aqui ó e ela tem essa sorte para brincar que é bom né não vou fazer isso aí tem pedra que presta né aí tem que ter nem uma vital ponte de respeito tem despertar o meu espetáculo e o que eu não sei que o mundo punha bastante socorro é contra-ataque e seria quando o bicho já foi o caso os seus que o que tem encontro tá esse aqui é bom esse aqui ó esse aqui é bom perto você lembra mas abrindo desse é bem água a tesoura uma hora vai dar não passa rápido né amor credo nossa demais também qualquer uma pedra nem lendo a gente vai pegar outra também a minha não é boa essa é boa esperto eu fiz dela na mão a colher é ruim que eu sei que é o que se dá mais da voz e toma mais e também só compensa nível 3 ele não tem nenhuma não tem não não vai pegar altas também não 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 precisa não e os itens tudo aqui agora vai ter mil coisas que que é e você viu tem uma joia no mapa lá ó quer ver se eu sai para você ver e aí em cima perto de mim essa ia dar uma das gemas dois que eu venho cá vai chegar alguma coisa para você trocar ela tem como você deixar uma gema level 9 mudar o ai ó esse que o que eu tô falando isso eu tô precisando de gemas mas eu não tá muito mais música a sua e a gema mudou tudo amor muda mesmo 20 por cento de cuidado recupera tudo na hora nossa que a minha tá demorando para você para você tem que focar só em cuidado principalmente do seu de você pegar uma tipo assim sobre 20 segundos passar para 15 segundos entendeu né porque é melhor né que o que você tá falando aqui e esse pedindo é conversando aí ver o ganho e a sei lá pode ser mas é level 5 de dano por perder do dia três é porque é o meu filho carregando um tempo não tem pão não tem pão não tem pão não montaria não é muito nervoso que da até pegar aí três reacos currently offering prayers at the order e depois eu vou mais sujemos logo logo na nossa direto do jantar né Ainda mais o meu que é de... Passou de novo, véi. É, eu passo e volto. Ainda mais o meu que é de... Como fala? De poder, que é de cura, né? Então... Aí ele é 33 segundos. As outras skills que você dá shield também, mesmo que é shield pequenininho, tem que ter que cuidar rápido também. Mas é tudo muito. É que é melhor de novo, ó. O que ela vai apontar agora? Meu Deus. A tatuagem dela é a que tem no pano. Ai, meu Deus. O que significa, será, hein? Pra tatuar isso. Vou fazer uma tatuagem igual. Ah, vou tirar. Vai fazer uma igual? Ai, filho dela, que massa. É de folhinha. Vou fazer uma igual. Mas tem que ser escondido, senão minha mãe me mata. Como é que está escrito nesse livro. Não é mesmo? Eu não tenho tatuagem, eu não tenho pincel, eu não tenho nada. Não tem nada. É igual o que o menino contando a história, tu lembra quando a gente foi lá comprar, sai? Verdade. Nossa, eu queria fazer um pincel aqui, furar a orelha. O segundo furo. Eu só tenho um furo na orelha. Tem gente que tem uns três furos. Põe uns três dedos, tá bonito? Nesse momento de dia, Shana é mais provavelmente em algum lugar com uma vista do orelha. Só que tem gente que acha que pode ser raro. Nossa, três. O quê? Três pessoas. Não, a minha gente. Três. Pode ir. Eu ainda vou... É aqui, não? Não. Nossa, eu quase fui lá para a Índia. Ah, que mais vizinho. Vou só o portal aqui, não. Estou mais perdido aqui, o cego de roteio. Mas você acha que é o cavalo branco? Você viu o cavaleiro, amor? O que é isso, Jesus? Vai acontecer nada demais, eu acho. Ele vai apaixonar com ela. Não tem medo de altura hoje, não, né, irmão? Chega de altura hoje. Seu Deus, eu tenho uma hora, ela quase me deu um ataque. Eu vi isso, eu estava pulando um frio. É mesmo, não estou zoando. Vai passar em mal, um trem ruim. Eu nem tenho medo de altura, mas me deu um trem ruim. É, a medo é de cair mesmo, você sabe, né? Como que seja no jogo. A emoção. Quanto mais alto, você viu o personagem lá assim, eu sei. Parecia que ia cair. Parecia assim. Você viu, irmão, de nível? Eu vou lá embaixo, vou teleportar. Não, vou não. Vamos mandar no meu. Ah não, irmão. Quatro pessoas. Não, vai demorar. eu vou te seguir agora pela primeira vez não vai me siga me siga você não vai ficar perdido o que é que eu quero fazer não tem que esperar cinco pessoas vão lá no outro é oito né oito esse é de oito você ainda não é tão especial não é tão especial não é tão especial não é tão especial o que é que eu vou fazer conversar com essa mulher seis pessoas amor só falta dois ah have I seen anything suspicious é cheio de mecânica não é possível ir no YouTube né antes como é que é acho melhor como é que chama gatehouse de paradise deixa eu ver se é isso gatehouse de paradise aqui ó aqui ó vixi aqui não minha perna não é um jeito que eu acho insolência se a pessoa nem será outra eu não me engano é se o fim indolência essa aqui é não falta mais tem que ter escrito ali pra é essa aqui ó modos o minuto amor o primeiro portão abre o vídeo que você vê também não vai escutar não vai escutar não vai escutar passando pra frente que deu o o o eu pesquisei assim ó gatehouse de paradise o 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 vai começar a canalizar uma barra de stagger embaixo dele a gente tem que quebrar essa barra de stagger pra dar impairment nele e conseguir tipo debilitar ele essa é a mecânica principal pra gente matar ele a segunda mecânica dele é que ele vai tipo ele usa uma 12 e uma âncora na mão em alguns momentos ele vai colocar três marcação em uma dessas marcações vai ter a 12 que é onde ele vai dar um tiro e vai dar um stun aí você não pode ficar lá então você tem que ver na mão dele o que que ele vai segurar se ele estiver segurando a âncora você entra na 12 se ele estiver segurando a 12 você entra na âncora tem que olhar difícil difícil amor falta uma pessoa aí aqui a gente usa bomba de destruction né pra quebrar os coisinhas lá e o orwind pra dar stagger essas são as duas importantes que a gente tem que usar tem que usar bomba aí pra gente poder fazer o controle a gente pode colocar a P1 controlando tipo esquerda e norte né e depois tipo esquerda e cima e a P2 baixo e direita pra controlar porque pode ser que pareça de forma rondônica sabe e aí foi vamo lá agora é o boss e aí foi vamo lá agora é o boss vamo lá pegar vamo lá pegar vamo lá pegar vamo lá pegar passa na quest antes esse é o primeiro boss são três bolas viu che 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 tô ferrada tô ferrada aí você vai ali no baú e vê se você tem a bomba esse baú essa bomba aqui tá vendo vai pegar se tiver essa que tem não pega só tem 4 só tem quando 21 credo eu nem usei a e esse outro personagem deve ter muito o dead blade aí você vai equipar ela aqui ó no eu deixei ela no 2 e 12 ou no 4 coisas mais fácil pode ser no dois e depois você usa ela lá na hora que eu falo do casco lá para quebrar não tá só isso pode continuar vendo e como a gente tá todo mundo no discord na hora que for pausar destruction bom eu falo vou pausar o meu e esperar o seu ficar no mesmo segundo para gente ver junto e você tá onde o 28 e agora aí o hit dele tira o ar tá então tome cuidado e essa 12 que ele põe tenta mirar para fora na extremidade para você não dá dano seus amigos ou dá uma que dá um amigo ou algo do tipo o amor o a velha né que não é que é e também que errei ou se vocês quiserem é quem tiver mais próximo o índice que tiver vamos fazer quem só porque a gente tiver mais próximo da estátua a gente se divide em quatro para cada estátua fica mais fácil porque tem que ver o nome tá ligado ele coloca não dá para controlar e é mais fácil que a gente vem próximo das estátua já faz a mecânica o bicho só por conta é deve ter morrido não dá pra caramba nele é muito bom e aí Nossa, a vida dele Olha lá, ele tá segurando a âncora na mão Aí vai na 12, viu? Se tivesse com a âncora na mão, vocês vão na 12 Se tivesse com a 12, vocês vão pra âncora Meu Deus, mas aqui aonde tem âncora aí? Ó, eu acertei pra voltar pra trás Tá vendo aí? Olha, ele tá com a âncora na mão Aí vai na 12 Ai, amor, vamos lá Ah, ele tá segurando a âncora na mão Vamos lá, no jogo, amor No jogo Amor, no jogo Fudeu Esse cara vai ter que ensinar a mãe, ela vai morrer Aí não veio nem do primeiro boss Pausou? Pausei Pausei agora Quando você for pausar Eu tiro daqui dessa tela inteira Olha se tá cabelo, tá, tá cabelo certo, eu também Não, eu não tô não Trocar um Que é de suporte Olha aí seus itens, olha o P Ele tá com certo, ó lá, eu tô tudo errado, mano Eu gosto de suporte, ó, é esse aqui mesmo, né? É É Eu tô crash Eu vou encontrar o Guardian Eu não posso trocar, ó, agora Ah, né? Outro cara tá lá não Eu não sei se ia ficar no modem lá não É de hoje? Só que sim, né? Tá azul, hein? É demora a cagar não Vamos trocar a build depois. Eu posso sentir a presença de um guardião. Você tem que ter cuidado. Meu Deus. Ela era. Onde a gente bateu? Ah, não dá pra ir. Sai, sai, sai. Tem uns bichos ali. Não dá pra ir. Aqui, né? Nossa, matou todo mundo. Começou. Só perdeu os quebrados. Começou. Eu avisei. O cara escreveu. O que ele avisou? Você viu alguma coisa que ele mandou e eu não vi aqui? Vai ter caba perdido aqui. Ah, tá. Vai ter caba... Ele avisou lá em cima. Vai ter gente perdida. Vamos se atrapalhar. Mas vamos as ricas. Tá, então vem as ricas, meu filho. Anda. Vamos lá. Olha. Olha, cara. Deixa uns caribundinhos. Tem um coelho para que o Carabin. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá lá. É que vamos tirar uma coelho para que o Carabin. Olha lá. Olha lá. Olha lá lá. é só eu bater no clima era não não tem cara não é amor morrer morrer eu vou morrer de vida de água morrer disso eu não vi a nossa todo mundo morreu você viu o que é isso quase quase nossa você viu que eu peço os mapos lá você vai rápido amor porque estranho para matar todo mundo se demorar vai aparecer no mapa caveirinha quando tem que ir na caveirinha para matar caveirinha ele não vai matar ele rápido tem que tacar todos esse que o que se não tirar o stagger dele ele vai fazer aquela explosão então se demorar fica andando assim não vai tirar entendi entendi então bora de novo está aí ó nossa essa é uma planta eu tava morrendo acaba com a vida também vou morrer a planta cadê a planta ai vou morrer morri a planta velho que não tinha planta não do outro lado nossa que raiva velho e aí tá vendo aí você tá no bairro vai lá e você tudo tá nele a palavra mesmo lá no mapa lá 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 E aí 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 Quase que não deu E aí Tem gente que vai morrer pela planta A gente vai se curar Você vai morrer E aí Faltam 5 individuais Ixi o cara vai morrer Também Vai acabar agora agora Morreu E aí Tá morrendo Ixi Eu? Puts Filho Nossa Nossa, tem que mudar lá. Ah, tem 3, então já é menos 9. Agora é 2. Eu sei mais um, né? Boa, meu time. O cara escreveu. KKK3. Aqui não pode escrever KKK3 em seguida, viu? Ah, por quê? Não sei. Deve ser alguma ofensa na Coreia, alguma coisa. Oh, meu Deus. A Coreia é cheia de descoisa, né? Não sei por quê. Não sei por isso separadão. É. Ah, eu lembrei de te avisar. Depois você vai rir aí, conversar lá os caras fora. Ixi, eu não tô... Não dá pra ler. Oi. Aperta esse... Esque, caralho. Ah, tá. Você não vai morrer de besteira de novo, hein, amor? Perdeu o próximo boss. Aperta o Esque, caralho. O povo não gosta, né? Nossa, povo chato. O que tem? Fala assim, quero ver a história, porra. É, mãe. A história é uma massa. Não, já três pessoas sem apertar. Nós dois, só. É você, amor. Ah, mas é rapidão, né? Não é nada. Você deve xingar, mãe. Olha lá, eu escrevi. Tá, porra. Ó, deixa cuidado aí, gente. Ah, tá. Tem que ver. Que é a primeira vez. I'm glad you're okay. Vamos, amor, vamos, fica... Ó, amor, é, 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 é o meu freio. O povo, o que é isso? Não, você deve ir com o povo atrasado. Ah, então, tá cheio de gente atrasado. Só o senhor que tava lá na frente sozinho. Tava não, só. Tinha outra parte, tava tudo comigo. Ah, eu não vi isso, não. Tô ouvindo a gravação também. Então, tinha a metade com você e a outra metade tá tudo comigo. Quebrou a porta com o Baiacu. Ó, só foi oxigênio, tá? Pra você não morrer de novo. Uhum. Eita, a gente vai morrer, sem oxigênio. É, tá lá pra pegar. Ó, lá, o cara não pega, mano. Vai morrer. Vai morrer. Ele não pega. Ó, o que que ele tem na cabeça? Pegou. Aqui, hein. Ah, tá. Então é por isso, porque não pegou, porque tava indo. Agora é o segundo boss, olha lá. Segundo portão. Eita, mano. Esse não tem erro. Ah, esse aqui parece que é uma de boa que eu falo. Esse não tem erro. Esse aí, é o que eu falo? Esse deve ser mais fácil. É. Ai. Ficou no 15 já. Quero até ver. Não tem erro, aí todo mundo morre. Se você entender, assim, me fala. Ah, fica olhando aí, se eles marcar no mapa, se vocês vão... Eu tenho um caçaprado, senão eu vou morrer. Eu e o amiguinho aqui, ó. Tudo no verde. Não, tá ali boa ainda. Eu e o que eu acho que nada. Tá morrendo. Ah, era? Eu ia pegar a planta pra poder voltar lá. Ah, não é, Deus. Ah, era. Ah, agora é o último, né? Ai, Jesus. Eu sei. O que ele falou que isso aí não tem... Lembra do ask. Cara chato. Nossa, que cara chato. E você vem falando? Quem quiser ver, vê na Netflix. Quem quer ver filme, vê na Netflix. Porque era um cara do outro meio. Você fica lembra as coisas que você não anda, né? Não, é, de tudo. Cara, eu não... Cara, eu tinha que pegar essa mão e apertar, assim, ó. Prender essa mão. Lembrar meus dedos. O cara vai estar a puta lá. O próximo sentido horário. Próximo sentido horário. Pegue uma branca. Pega uma branca e uma ama. Um, dois, três, quatro. Tem de nada. Sentindo horário. Um, dois, três, três, quatro. Olha lá, os grupos aí. Onde que é? Pô, tem de nada. Quem não sabe a mecânica diz eu. Quem não sabe a mecânica diz eu. Mas... Eu. Eu também. Ele vai digitar aí, ó. Explicar. Quando o boss for pro meio, vai pra posição. Qual que é o... Pra usar... Olha lá a posição, ó. Fazendo o relógio. Tá vendo? Onde é que você tá? Você vai ficar aí. Fica no seis aí, no meio. O que? Seis. Hora seis, é. Embaixo. Aqui embaixo. Eu sou de baixo, né? Ah, faz de quanto que eu sou o boss? Eu vou andar pro canto, é por esse lado, com a bola amarela? Deixa eu ver a posição. Ó, que é o... Ó. Eu sou o boss. Aí, ó. Vai ter que ficar assim, tá vendo? Como se fosse um relógio. Você é o número seis. Eu sou o três. E o outro vai ali, tá vendo? É todo mundo. Essa é a posição de formação, ó. Eu no três, você no seis. Beleza? Aqui embaixo, no seis. Pega uma posição, pega uma bola e roda. Aí todo mundo roda pra lá. Você vai pro seu céu, você vai pegar uma bola e vai rodar sentido horário. Eu acho que não entendi, né? Vamos ver. O que que dá? Eu até que eu entendi. Mesmitinha. Igual relógio, ó. Vai toda aqui a posição, depois você vai rodar sentido horário ainda. Putz, não tem? Tem que ser. Aqui, ó. Você vai vir pra baixo, não vai? Aqui, aí eu vou pra cá. Não, vai estar o boss aqui no meio. Aí você vai pro seis, eu vou pro três. Daí que ir pra baixo. Tá. Aí você vai pegar a bola, aí quando o povo começar a rodar, você começa a rodar isso. E aí você começa a rodar, assim, do horário, no canto do mapa, arredondo, assim. Entendi. Meu pai amado. Tem lágrima que é, mas só vai. Tem que ficar difícil. É que tem que ficar, meu Deus do céu. Tô trevendo esse povo xingar, gente. Bora, bora. Tá nesse boss aí. Já tô nas costas dentro aqui. Macetando. Gente, deu um milhão. Deu milhão. Vai dar, mãe. Oxi. Tá tentando absorver o poder. Você tem que parar antes de chegar ao espécie de poder. Nossa. Na hora do relógio. Tá. Ué, eu estou aqui. Você não pegou a bola. Eu não peguei. Você não pegou? Nenhuma bola? Não. Tem que pegar uma bola. Vai, vai explicar. Na direita não tinha ninguém. Deixa eu falar. Ah, vai rodando e pegando outra bola. Pega uma bola aqui, aí roda, pega outra bola aqui, pega outra bola aqui e pega ela. Que parê horrível. Com 16 barras de vida, ele vai para o centro. Sério. Vai denunciar a minha câmera. Para digitar na raid, você aperta a barra R, eu acho. Não, não é não. Aí cada um vai para a sua posição. Posição de relógio. Eu sou aqui de baixo. Digita a barra A aí, amor. Não, é barra A. Barra assim? Não sei o que fazer, não. Barra A, você não dá para digitar a barra A. A gente conta que tem... Cada um fica na sua posição. Ele vai soltar uma órbita. Aí a gente tem que pegar. Você pega uma e gira para a próxima. Mas então, as cores é branco e vermelho. É igual pegar, será? Olha lá, então. Pega uma e gira. Olha lá. Pega uma. Fica nessa posição, amor. Só você que não está na posição. Pera aí. Minha posição é aqui embaixo, velho. E eu estou na posição. Estava aqui, ó. Ah, tá. Nem vi. Essa é a primeira mecânica. Tem outra. Eu vou chorar. Vai lendo aí que eu vou ver no vídeo aqui. Aí vai na duas. Peguei, vem o... Ah, tá. São cinco. O que vai envelhecer? Meu Deus, a outra vai ser mais difícil. Você pega até três bolas duas vezes, vai ser a mesma coisa. A única diferença é um, dois, três, quatro e na terceira bola. É que na terceira bola? Você repete ela, pega a bola duas vezes. Ah, entendi. Uma você pega quatro, depois da outra você pega três. Só que você pega três duas vezes, né? Você vai tirar um de banho. Que são essas orbe... Obrigado. Essas orbe... As orbe de água que ele vai... Ai, Deus. Estou vendo que eu não vou dar conta estranha, não. Mas eu já entendi essa. Mas se você entender, você vai dar conta. Bora. É, eu entendi a outra mecânica lá de três, quatro, na quarta pega duas, não entendi nada. Hã? Hã? Na próxima mecânica. Você pega uma, duas, três, quatro. Na próxima você pega uma, duas, três, três. Hã? Você vai arrumar. Nossa, Deus do céu. Se você pegar quatro, você vai pegar a terceira bola. Meu pai amado. Dezesseis bairros, velho. Dezesseis oito. Dezesseis. Eu estou embaixo. Ele está tentando absorver a força. Você tem que parar. Você tem que parar. Dezesseis bairros. Dezesseis bairros. Cadê o bairro? Cadê o bairro? Aqui. Eu sou aqui. Por que que tá aqui? Você tá no meu lugar? Ah, peguei uma. Ah, não. Dezesseis bairros. Dezesseis bairros. Peguei três. Eu não dou conta a bola. Nossa, mano. Como que dificuldade tem isso? Não dou conta de ir girando. Por que não dá conta? A bola sai devagar, velho. Mas aqui, a minha posição é aqui. O cara tava na minha posição? Esse cara? Ninguém ficou no doze. É, aí, ó. Por isso. São essas orbezinhas aqui, tá ligado? Não, o doze é o dele, uai. Minha posição é aqui. Eu falei que você ficou pelo mapinha aí. A minha posição é aqui embaixo. Eu tava aqui embaixo. Eu não tenho que ficar lá em cima, não, uai. O doze é lá em cima. Ó, o doze. Pegar a orbezinha, que eu tô meio... Olha lá, ó. Presta atenção aqui, ó. Que coisa mais simples? Uma. Vai pra próxima. Duas. Vai pra próxima. Três. Vai pra próxima. Não tem segredo. Tem segredo não, mas a posição, eu tô nessa posição aqui embaixo. Por que que na hora que eu fui ficar na minha posição, o cara tava aqui já? Aí tem que adivinhar qual posição eu vou ficar agora? Não, é aí, ó. É essa posição. Então, eu tô aqui, olha. Tô aqui embaixo. Por que que na hora que eu tava aqui, o cara tava na mesma posição que eu? Bah, tinha dois no seis. Aí. Entendeu? Entendeu? Entendeu o vídeo que eu te mostrei? Entendi. É só a posição, mas... Então, aí tem que pegar as bolas, é simples. É isso aí, eu entendi. Agora a posição que eu não entendi. A pessoa tava na minha posição. A minha posição aqui embaixo. O cara tava na minha posição. O cara aqui errou, então. Igual tá agora. Aí você vai rodar quatro vezes, e na outra você vai rodar três. E vai pegar a terceira duas vezes. Vai, mãe. Ele tá digitando, né, pra todo mundo, não. Não? Não. Ah, tá, entendi já. Tem que poupar pra pessoa. Não, tem que apertar barra lá que eu falei pra apertar o bicho chato. O grudu. Ó, ó, vai quase. Ó, vai na posição. Vai na posição. Cadê o boss? Mas ele tá no meio. Não tá entendendo nada. Ele não tá no meio. Ele vai pro meio agora. Ó, vai pra posição. a minha posição certinha, agora ouviu? Desce! Gira! Pega a próxima! Pega a próxima! Não vou deixar nenhuma direita pegar aí! Próxima! Aeee! Já deu certo! Aí ó, viu? Agora fiquei na minha posição certinha! O cara que tá na minha posição errada! Isso aí, mozão! Aí no próximo eu vou contando pra você! Parabéns, Muri! Eu te entendi, eu só fiquei perdido por causa disso! É, foi mesmo, eu falei! Deu um contra-ataque nele! Eu não sabia qual era a posição dele, pra não poder ir pra lá! É, já morreu! Já! Nossa! Nossa! É nóis! Neném! Bota mais um! Oi? Bota mais um ainda? Não, mas nesse aqui nós só tem dois, né? A sorte que tinha dano! Ai! Porque a gente ia ter seu segunda mecânica, né? Ah! Vai bater tão rápido! Vai matar ali antes de ter a segunda mecânica! Vamos pro próximo! Ó! É só por aqui ó! É! 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 É da rádio! É! 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 Ele tá rachando os bicos! Ganhamos itens aí! Livrinha azul! Livrinho roxo! Livrinho roxo é tudo! Ó! Ó! Ele! 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 O que? A protecting! 右 Ele! 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 porque aqui os negócios só tem coisa a tier 2 não compensa gastar ouro com isso e a cara sem reais um baú no senhor eu acho que para nós não vai dar eu queria ir na próxima né que a última é mais difícil seu Deus não a gente abriu mas vem ver se você tem perto que eu acho que tem qual essa foi eu debaixo entrar você já pois tá nós não sei que tem que pô não não e é esse eu não sei o que vai aí vai dar junto com eles eu acho que já foi será não foi não é que não vai faltar duas pessoas vamos lá na missão vai ter que se melhorar isso de novo mas era fácil velho muito muito fácil e os caras tá forte a missão vai ver se eu ganho ali eu ganhei ali eu gosto minha voz qual que é esse livro aqui mais rei recife lá não a nossa que vai dar dois de adrenalina como esse aqui vai dar cinco vixi o que vai dar e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou pôr esse foda-se só que eu acho que eu tenho que pôr no dois também quando mudar não tem e aí eu tenho que mudar nos dois eu tô olhando os itens que eu peguei lá não é tão ruim não eles dá e olhar também e aí eu vou pôr esse aqui ó muito melhor ele foi você foi ali no 1 2 tá e aí eu não vou fazer mesma coisa não é que eu também não sei mais tem que ver os imbeiro tudo ruim hora se eu não a bendita lá o inglês dele mais dois pontos e pegar duas joias que tem um ponto e vai para a hora bendita nível 3 só que essa daqui também olha a hora bendita e essa aqui não tem o que você tá usando equipado não tem aí você vai ganhar mais um ponto de grave eu vou pôr oi vou pôr ele vai perder 19 de rapidez é muito trem nesse brinca o anel é peraí tá vou olhar olhar aqui e por lá aguarda esse não já acabou a missão aqui a hora bendita que vai ganhar ela vai perder muito crítico não tem problema não seu personagem crítico popô e a laura o 3 já deixa que você ver o que que faz a hora sagrada reduz dano recebido 20% e restaura 2% de ps máximo cada 1.5 para os membros de todo o grupo eu não me galera não vai tomar dano é 20 por cento de dano a menos mais o a recuperação de vida nossa muito tempo muito muito bom é bom olhar os engravos os ingresos também dos seus não precisa de crítico nesse personagem precisa de rapidez e o outro lá que eu não sei se ele traz de um anel só que a granada e gotas de éter eu preciso agora né e aí ó alguém se inscrever no canal e médio médio valeu médio agora olha você mudou nos dois amor não vai lá muda rápido antes que dá problema é pelo mesmo negócio é trocou lá esse foi pelo primeiro foi por qual o número segundo oi oi não é um bicho não vai ter que ser aí vai vou com esse aqui mesmo não você já tem hora vida bendita foi lá em gravos em gravar que ela não tá ativado ó põe aqui acho que você inverteu os anel e trocou e agora agora vai lá o outro lá e a senhora e aí só você voltar e olhar depois e fazer rápido agora é o nosso senhor eu nem sei porque ela tá fazendo isso aqui que não tá ganhando os livros só né roxo é o livro é o mesmo turma lá o raiva raiva 10 é a nossa parte eu não assistindo é o mago que não é mesmo não tem erro também caceta que é isso galera verde pra cá verde eu sou verde a pera e aí ó ok você tá do lado errado amor só você que tá aí pronto já deu e o jogo já me mandou para o outro lado e aí ó tem que ver se você sabe onde tava certo né tá gravando em peidoeiro vamos ver se bora baby Tem que estar fazendo turn aqui Ah, pegar Legal, né, parece que tem muita gente Deve ser bom que todo mundo discord É uma bagunça Nossa, deve ser tão me falando Todo mundo falando Vai lá, acaba devagar, relaxa É, aqui Vem, vem, vem Aí no mapa Ah, esses que tem roxo aí Que é onde tem algo, ó Se você precisar Tá vendo o desenho? Uhum, tem mesmo Agora eu vi Nossa, passa a aneus Que tem o Bem cheio Deu O que é que não tá liberando? O que é que tá faltando Pra liberar aqui? Ela liberou aqui, ó Nossa, que legal Um monte de água viva É, pra passar A gente é a parte verde É, deixou outro grupo É grupo separado É quase fadeado Aí eu vi Que isso? Que isso, galera? Vamos cuidar no meio Sinal no mapa Nossa, Deus Ai, eu sei que não tira Os dois caras tiram Eles devem estar morrendo Voando de alga Eles devem estar putados Ih, o tubarão Não, não, não Vai matar o tubarão, hein É o boss É? Meu Deus E solta nós aqui Entendi te marcando Aí não sei o que Tá ouvindo? Sei lá Vou até morrer de Vou pegar na água assim Não pode bater Na gente, não O que que tá falando? Nossa, Deus Esse cara Tem um cara que tá Ele tá marcando na alga Deve que alguém tá morrendo Olha lá É o outro lá Ah, tá Que susto, ué Marcando pra pegar Não, não é possível Vai É o tagazinho Eu morrendo pra negócio Ai, morri Ah, não mais Só mais Tem que ir pra ali Tinha que ir pro canto, né Ah, não Deixa eu ver Tinha que ir pro canto Não entendi Fica no meio, né, amor Não era no canto, não Não, não era no meio Aí não, o que que ele faz isso, né Não, mas matou rapidinho também Não entendi Foi nada Eu vi os lá direita ali É, eu vi também Mentira, não era o boss Nossa Eu vi o último boss Era o boss Mas não Eu vi o Alaric Isso que eu marcando o mapa E o filho acordou Só que ele marca tanta coisa A própria marca na alga Aí eu não Nem Até parei de olhar Tinha tanta alga Que tava marcando Então Aí Nem Nem ver Uma bola Falou Minha filha Acorda Minha filha Acordou Ah, tá Minha filha Acorda Todos tem que ficar Olha lá Tem uma bola amarela Que cria uma safe Todos tem que ficar Siga aquele carro Que carro? Aqui Meu pai amado Eu tô lá atrás Esse negócio É Siga aquele carro Vai, minha filha Entra Já deu Não, moça Tá o seu Poxa Que isso, cara Nossa, que trem difícil Que trem difícil Isso Nós precisamos A sua sabedoria Agora Quem não dá Aperta Esse que é gay Quem não apertar Esse que é gay Como desperta Desaperta O povo fica se rindo O meu rapaz O meu rapaz Vai xingando Vai, te procurar Abre também É só ele Eu sei que não Cheio Daqui a pouco Ele vai pedir Pra entrar Ah, vai Uma massa Não, olha Toma Eu vou purificar a porta Pela demora Pega o peixe Tomara que tu Dropa a carta Pela demora Os caras Tavam puto E o cara Minha filha acordou Deve estar lá Tenta ainda Tem filha Oh, mano Tirei mais bicho vivo Vamos galera Tirei mais Não abriu ainda Agora abriu O povo é desesperado Eu já tava lá Chegou a bola Eu acho Ai, Deus Nossa Chegou Aperta lá Ainda não Pela Já morreu Já O cara tá muito forte Caralho Nossa Tá mesmo Tem uns negos aí Isso dá um Tuk-tuk É uma coisa Acho que você tá ajudando Algo Ah, amiga Olha o cara Dá Sub Nossa Esse cara Esse cara Ele é muito Tudores Aperta Essa Eu vou dizer Mãe Mano Deixa os caras Xixi Eu não vou Eu não vou apertar Então Não entendi Foi nada Mas enfim Agora é o boss Olha o tamanho disso Nossa Vai, mano Mãe o teclado Nem começo Amo Não, não é quase Toma a porrada dele Não, pode desviar Já tomou um milhão O Token 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 Eita Os caras Tem muito dano Ele já tá morrendo Não, meu Tá tudo Inquidado Nossa Esse cara Tá muito forte Tá muito forte Não deu nem tempo De fazer nada Tipo, cegi O boss nem brincou E agora Vai, não era o último não? Eu acho que não Tá muito fácil Imagina o meu computador trava Pode travar não É o pergues tudo É o pergues tudo Não, não Não, não Não vai travar não Minha mão tá doendo Vou colocar o O que é o Esse strike Eu nem sei Tá, e ela pode Acabar com a armadura E quebrar o xixi do Do chatão Ficou a barra roxa Aí tem skill Que tira essa barra Mais rápido Ah, é? Aham É É É como se fosse quebrar Defesa do boss Aí ele fica Cai assim Fica assim Aí o boss vai carregar algo Aí tem que dar stagger Olha lá, ele não morreu Nossa, ele virou um tritão Nossa, ele virou um tritão Tocedão Tritão Tritãozão Como é que você chamava, amor? Tritão Tritão? Viu? Falei certo agora Parece o Brutus Você conhece o Brutus, né? Aperta essa Olivia O Brutus da Olivia Vamos Todo mundo Ficando com o shield Galera Eu sou a menina Que dá a vida Eu sou a menina Que dá a vida Ó, tudo carregando É estranho Agora que tem E agora Vai combater, irmão Tem que pegar a bola, não? Não É, na mãe é isso Vamos quebrar Nosso pai Todo mundo morreu O que aconteceu? O que que é? Qual que é a mecânica? Ninguém entendeu nada Tem um que não morreu Que que é isso? Tem um que não morreu Mas, filho Como é que ele sobreviveu, mano? Ele usou esse escudo aí, ó Como que essa porra Como que essa porra ficou vivo? É mesmo, velho Eu sou a filha Meu pai Nem ele entendeu Meu Deus Deus e ninguém explicou né todo mundo morreu e ninguém explicou o que tem que fazer primeiro quebrar estrange quebrar esse bater nele eu queria pôr postar E aí é agora bate bate com tudo não mas isso que eu fui pegando aí ó tem uma e depois depois que bater todo mundo sai correndo é só eu batendo eu não sei para onde que é só eu batendo e aí tem que bater nessa bola aqui ó tem que bater na bola viu deu certo bate bola nenhuma só bate nele muito que lá dentro metendo honrado a gente pode ir embora você não pegou não que bater no tempo e aí vou usar meu ver nele e aí eu morrendo ah deu ou não viu ninguém morreu nossa nossa eu pensei que ia morrer não sei de novo não sei de novo tudo isso pra ganhar 100 de gold hahaha e você gastou 100 de gold no baú nossa deus a gente né sempre gostou e gold esse que ganha a mil 300 mil 30 de gold no e até agora não é cama doé é doé que acabou tomou já que ninguém vai entrar que ninguém não né que nós dois Ah, ele que entrou, o MedPad, que entrou na live. E tá aí, olha lá, MedPad. Ah, ele mesmo! Aqui, ele que escreveu aqui, ó. Ah, MedPad, legal. Ele viu o que ele tá fazendo. É porque você tem o seu nome, né? Seu nome tem negócio, né? Ah, legal, viu? Por isso é bom. Me notaram. Mas como é que ele achou? Acho que o seu nome... O meu nome tá no YouTube. Não, isso é mesmo que você acreditou. Será que o Slay é qual o seu nome? Logo, oficial. Não, tem lá no meu dedo. Último da lista. Último da lista? Uhum. Nó, aí ninguém vê. Porque a gente tá lá no último lá da lista. Ah, tá. Nossa. Então, ele já sabe quem não tá tirando. É, só vem a nós, é mesmo. Olha ele, ele é muito forte. Olha o Darn dele. Olha que massa. Fica pelo amor. Foi só ele que sobreviveu. Ah, foi. Porque é forte, né? Olha aqui, vamos ver se compensa. Acho que não compensa pegar. Tem essas cartas aqui, ó. O ouro. Será? Não tem nenhuma boa não, que aumenta. Mas quer pegar? Ah, nós pega aí. Qualquer coisa. Desmonta ou exclui, sei lá. Vou pegar pela carta só, vai. As cartas, né? O ouro é muito importante no jogo, não é que tá gastando. N. Ô, médio, compensa pegar esses baús aqui, igual não é que pegou. Ó, vem, tem raro de te... Ter dois. Ai, meu braço. Moço, eu sei que fica nos negócios, amor do céu. Que lerdoso. Não, eu tô com a zinha, meu. O teclado mexer. O teclado mexer. O teclado mexer. O teclado mexeu. Jara. Sim. Na minha visão. Ih, amor, tá ficando igual eu mesmo. Não, porque é ruim, né? Deixa eu ver o que tem banho a fazer. Você perguntou pra quem isso? Pro menino, tá lá? Não compensa. Então, ó lá, 1100 e 3, não compensa. Amanhã você faz hoje, né? Pega o material novo. Pois é, velho. Tem que esperar. Melhor. Nossa, aqui, tá de jeito nenhum. O céu também deu muito, hein? Nossa, tá cheio, por causa da que as pedras lá. Pedra maldita. Tá, então vamos... Deixa eu ver se eu posso usar, né? Não, e o livro veio em roxo ainda. Nem compensou. Não. Nem o livro veio pra você. Não. Só isso aqui. Só a carta. Nem a carta você pegou. Esse aqui é bom. É, olhos engraving. Vai, vai, vai. Vai trocar isso aí tudo daqui a pouco. Vai, né? Ah. Por quê? Vai resetar tudo? Não, né? Vai pegar tier 3, né? Esse aqui é tier 2. Vai pegar o... Ah, então nem vou trocar, não. Nem vou trocar, não. Pode é... Pode desmontar tudo, então, né? É só se for pra deixar o negócio lá. Igual. Os livros é pra guardar. Você pega, ó. Não aqui. Ele que é amor. É, foi. Você colocou, mas o do outro... Põe no 2. É, vai lá. Olha aí, não tá, ó. Aí deixa os equipes iguais. Vai lá no... Ó, tá assim, né? Dois desses. Isso aí, ó. Então, o número da equipe, deixa eu olhar. Aí vai lá no... Não põe no 1, você vê. Vai trocar. 86... 83. Qual que você trocou, amor? Uai, o mesmo que eu coloquei. Ah, tá. O outro você não tem. É por causa disso aqui, ó. Ai, que susto, uai. Porque, uai, eu pude mesmo. O outro aqui tá com o inglês, velho. Hum, entendi. No, porque o cara lá é fortão, né? É, pode quebrar esses itens. Ele mete, mete, não sei o quê. Muito. Pode quebrar os itens. Eu vou quebrar tudo, sem exceção. Ah, eu vou quebrar tudo, então. E as pedras não, né? Você pode tentar fazer o negócio lá com essa. Não, pode quebrar, vai pegar as pedras também. Ah, vai. Pode ficar de quebrar tudo. Sem dó. Sem dó e sem piedade. É. Agora é. A gente tá no servidor caseiro. A gente tá no servidor caseiro. Vaca, vaca. Ó, ó. Essa poção aqui, você pode gastar sem dó. Se a vida tiver aqui, você pode usar assim. Daqui pra baixo, você usa um, entendeu? Entendi. É porque um dá mais, né? Opa. Pegue isso aí, tudo. Recebe. Recebe. Receba. Pronto. Pronto? Depois você entra no portal ali, é. E aqui, vai guardar? Vai guardar. Não, sei não. Isso você pode usar. Esse aqui. Não. Esses aqui, ó. Isso aqui também? É. Ao menos você pode tentar usar eles. Não. Só tô guardando. Eita, eu peguei um tremendo nada a pegar. Antes de guardar, tenta usar. Pelo menos o azul. Não. Não dá, não. É porque esse aqui é muito importante. Esse aqui é que dá aqueles negócios de engraving, entendeu? Ah, entendi. Esse aqui é a receita de energia e respawn, espada letal, fluxo de margir. Você foi em outro lugar, viu? Você tem que abrir lá o baú. Esse aqui é do que? Olha lá. Receita em grave de trem. Você não usa nenhuma dessas. Mas aí, outro personagem você pode usar? Ah, eu vi. Vai tá tudo aqui com o seu personagem. Não, tem que quebrar mais coisa ali que tipo... Isso aqui você pode usar? Ah. Parabéns, Eita. Ah, não. Ah, tá bom. E você pode usar também, já que você não pode deixar ali. Tá aqui que você pode usar, ó. Bora, mano. Bora. Bora, deixa eu ir. O servidor é caseiros. Pode entrar aqui? Servidor caseiros. E o seu? Você pode entrar na torte aí? Entrei. Caseiros. Tá. Pra mim não parece. Ah, apareceu sim. Mentira, apareceu. Você é só, né? E aí, não é mais nada não, eu acho. É. Um pouquinho no meio também, o meu celular tá carregando. Aí já tá carregado. Tá carregando agora aqui. Vamos lá. Lai, Lai. Cuidado por a caída. Ai. Oh, meu Deus. Aqui você muda sua build, a mão. Vamos ver a minha direita. Hum? Por que mudar? Pra mudar? Muda pra dois. Da Charles. Muda aí e no carro. Qualquer coisa que vem? Você é o certo. Sacana. Eu vou ter que fazer o negócio. Você falou alguma coisa? Ah, e no meu não. Olha aí no computador, vê se tá funcionando estranho. Vamos ter uma boa harvest esse ano. Não, não, não. Vem ali, mô. Entra lá no portal. É sozinho. Entra aí. Carregando. É, agora, amanhã nós pegamos, então. É, pelo menos hoje a gente chegou em Punica. É, conseguiu, né? Uhum. Vem aqui. E para o Nicky ele falou que é rápido o Voltaire Depois coloca no monitor Vou parar a gravação e começar outra É isso não acontecer Eu vou cá com o começo Desculpa que você teve que ver Acho que ele saiu Ele entra Ele entra Ele entra nesse servidor nosso E dá para jogar? Eu vou te seguir também A gente respondeu um trem ai Acho que é o servidor que falou Ah ele é de outro Só alto Não sei qual que é isso ai Mas por que tem o servidor? Como que o servidor funciona? Não entendo É servidor nois junto Assim é outro É outro servidor Só que tipo assim quando for caçar pvp do ungeon Junta todo servidor Servidor entendeu? Mas não dá aqui com nós aqui Não pode não Ele é de outro servidor Mas aí se eu E aí eu vou pvp e Eu posso sair com ele Eu pego coelho Sai o coelho Nossa amor Tem coelho aqui não Mas não tem Aperta B Aperta B Aperta B Eu estou tão emocionada com o festival Busque Ah entendi É porque Depois ele ficava coisa na cabeça dele Mas se publicava E sim O meu não fica O meu tá conectando no chat Aí eu perco o chat Se ele escrever alguma coisa O meu tá normal É Bora lá Aí você pegou o material que o coelho deu Ok Estou tão emocionada com o festival Vambora Você mandou solicitação de amizade Aperta a rua Para aceitar ele Pura Sei Cala É Que aí? Uai Olha lá Olha o servidor dele Tá vendo? Vem outro servidor Nós tudo aqui é caseiros Ele é Artus Aqui amor Vem cá Olha Tinha outro bichinho ali ó Pra você não ficar assim não Olha lá Olha lá Vermelho ali ó Não Por que será? Será? É só parar com a oração e começar a aula É só parar com a oração e começar a aula